As estacas de Sabiá fazem sucesso pessoal E o Pedro é uma referência no que se refere a estaca Bom dia, bom dia a todo mundo A gente tá aqui hoje com essa carguinha de estaca de Sabiá Essa aqui é a estaca de garrafa A estaca de R$ 7,50 Material muito bom, extra Uma carradinha muito boa e a gente já tá até fazendo venda aqui Estamos passando estaca ali pra cima do carrinho do rapaz Mesmo no feriado, né Pedro? Isso mesmo, a gente tá aqui toda semana, toda terça-feira E tem também aquela ali, a carrada de estaca, estaca de litro Essa tá de R$ 13,00 Estaca de R$ 13,00 essa estaca de litro Pra quem compra a quantidade tem um desconto ou não? A gente tá um chorinho, dependendo da quantidade a gente tenta se ajudar A gente também tá trabalhando com arame e grampo Aí o preço do arame e do grampo é só entrar em contato com a gente E a gente negocia, tá certo? Telefone de contato, Pedro? 819-9514-5891 pra falar comigo Pedro destaca 819-9514-5891 pra falar comigo Pedro destaca A questão de entrega? A questão da entrega a gente trata com o cliente dependendo da quantidade e a distância Porque tem lugares que dá pra gente entregar certas quantidades Já tem outros lugares que são mais longe que tem que aumentar essa quantidade pra gente poder levar E aí fica combinado? Fica combinado, mas aí o que é que eu faço? A gente não costuma cobrar frete de cliente, a gente não cobra frete É 0800 aí A gente só pede uma ajuda de custo Que às vezes é somente o óleo, uma coisa e outra Que é pra gente conseguir fazer a entrega e ficar bom pra todo mundo Então pode entrar em contato Pode entrar em contato, não só aqui na Feira de Gado, nas terças-feiras A gente também tem um depósito, um ponto físico lá em Bezerros Na chegada do Posto Trevo Não tem errada Pesquisa aí no mapa, no Google Maps Bezerros e estacos, vocês vão parar lá dentro Esse pedra desenrolado, rapaz E aqui também tem um bau Olha só, rapaz Aqui é um melaço de qualidade, né, bau? É, exatamente Bom dia, gente Olha, aqui tem um melaço de qualidade Um quilo é no litro, bau? Isso é no quilo Não é pro litro Isso é pro quilo O barinho pequeno dá 8 quilos O grande dá 32 quilos Tá de quanto, bau? O pequeno é 25, o grande é 100 Mas dá uma ajeitadazinha, sabe? Tem um chorinho, bau É, não ajeita o cliente Porque tem que ter ajeitado, né, pros clientes Se você não ajeitar, o cliente vai se embora Tem que ajeitar, né? Tem que ajeitar, né? Telefone de contato, bau É 91926786 Pode ligar Pode ligar, com atento na hora De 10 barracinhos eu levo na residência do Cava Entrega a domicílio? Entrega, exatamente 81 ao DDB É, exatamente, correto Isso é direto da usina, tem nota fiscal, tem tudo Não tem gamba lá, não O seu João tá pegado na negociação E a silagem tá cheirosa, hein, seu João? Tá, tá, primeira, tá ótima Tá bem fresquinha, né? Bem, bem Tá de quanto uma saca dessa? 10 reais 10 conto? É Pra quem compra a quantidade, tem desconto? É, eu tiro 50 centavos num saco Tem um chorinho pequeno É, porque eu penso é 10 reais mesmo Porque a despesa é grande E quando a gente faz a base mesmo Aí salva quase nada de lucro Telefone de contato, seu João? Tenho Tenho Pode passar? Eu vi aqui Tenho aqui, mas Demorou um pouquinho aí Vai passar o telefone aqui, gente? Aqui Deixa eu colocar aqui Pode ligar E o ajeitado é de 50 centavos É 50 centavos Quem quiser comprar, é só ligar É Só ligar O Ítalo tá com ração à base de mandioca, né, Ítalo? Vale quanto a saca? 25 Pesa quantos quilos? 30 Tem um ajeitado pra quem compra a quantidade ou é o preço mesmo? É o preço mesmo Tem telefone de contato, Ítalo? Tenho É E que via-feira É Mas quem quiser comprar, tem um ajeitadozinho Tem Tiago, tá na feira de Caruaru Que tipo de ração é essa, Tiago? Eu tenho trigo, tenho sal, tenho uma fuba Tenho uma casquinha de soja, ração E tenho a fuba de milho Qual é a média de preço aqui? Fica de R$ 65, R$ 70, R$ 50, o trigo R$ 14, o sal O telefone de contato, Tiago? 9 9218-8145 81 81 Para quem compra a quantidade Mas tem um precinho aqui nessa ajeita, viu? Pode ligar, então Pode ligar, então Tá de conta aqui a saca, seu Zé? A saca da manívia tá de 12 O senhor também tem a silagem? Tem Silagem é 10 Tem uma ajeitada pra quem compra a quantidade? Tem Tem, a gente ajeita Chorinha é pequena É, é, bem miudinho, mas dá pra ajeitar Tem que ter, né, seu Zé? Tem que ter, tem que ter Telefone de contato? É, 9406-8180 81 ao DDD Isso Pode ligar Pode ligar O Adenilson tá pegado na negociação E as porteiras são sucesso, né, Adenilson? É isso aí, campo Sucesso as porteiras As porteiras não prescindem dessa aqui É uma porteira dessa de metro e meio Custando R$ 160, metro e meio Aí tem essa de um metro aqui, R$ 110, aí tem as malzinhas aqui Essa é de dois metros, custando R$ 190, aí tem uma maiorzinha aqui Essa daqui é de dois e meio, custando R$ 250, e tem ela de três metros também Aquela de três metros eu já vendi, fica de R$ 320, e o bom é que o camarada pode encomendar Pode encomendar, sem medo do tamanho da sua cancela, passa a medida pra gente, que a gente faz sob medida Aí toda terça aqui em Caruaru, quinta-feira agora em Cachoeirinha, sexta-feira em Capoeira De amanhã a oito em Culpira, se Deus quiser, campo, na sua cidade lá Ou seja, a pessoa pode retirar o produto lá? Pode retirar o produto lá Não dessas feiras que for mais perto pra você dessa cidade aí Cachoeirinha, Culpira e Capoeira Só entrar em contato aí e passar o tamanho da porteira que a gente faz sob medida Agora as tábuas fazem sucesso, né, Denis? As tábuas também, o cara vai fazer um curralzinho As tábuas mesmo já vendem tudo Só tá, só esperando os clientes em pegar A tábuas dessa com dois e quarenta de comprimento Por dez de largura, custando oito reais E também tem a tábuas de treze, que não veio hoje, que fica de dez reais Mesmo tamanho, dois e quarenta Telefone de contato, a Denilson O DDD é oito um, telefone é oito nove treze Dezessete vinte, falar com a Denilson Segue o Campos aí, no Campos Sala aí Que através do canal dele tem aquele descontinho, galera É só falar que acompanha a gente É só falar que acompanha o Campos aí Senta o dedo no like aí, confirma aí Fala aí com a gente, que a gente tem um desconto Tem um chorinho, né? Tem um chorinho aí E através do canal do meu amigo aí tem um chorinho Esse é o Adilson, pessoal E senta o dedo no like, caruaru